Música O vereador Edivaldo Alcântara apresentou uma indicação para que seja realizado pelo Poder Executivo o recapiamento asfáltico da Avenida Por do Sol no conjunto residencial Libra. De acordo com o parlamentar, o asfalto das vias precisa de reparo com urgência. Além de ser um pedido dos moradores, o serviço trará mais segurança para o trânsito de veículos e pedestres da região. Fizemos essa indicação ao Executivo para que possa estar realizando esse recapiamento na Avenida Por do Sol já que ela é uma ligação importante entre a República Argentina e a Felipe Vanchi proporcionar aos moradores daquela região o direito de ir e vir, além da segurança e fomentar também o comércio naquela região. Câmara de Foz, a câmara de todos nós.